O relógio desperta e é o momento de acordarmos para um novo dia. Durante muitos anos, eu jamais pensei que este seria o horário da minha rotina. Já preparo as minhas coisas para ir para a faculdade, já preparo quais são as refeições que eu vou fazer no dia. E nesse momento é quando eu já tenho todo o meu dia preparado que eu vou estabelecer o horário que eu vou fazer a atividade física. Mas a vida do Leonardo nem sempre foi assim. Ele tinha sobrepeso, acompanhado com doenças graves, sendo uma delas a obesidade. Aos 37 anos eu cheguei a pesar 128 quilos. Ali eu já estava hipertenso, cardíaco, diabético, fígado comprometido. E nesse processo todo vieram também as doenças emocionais. Então veio a depressão, veio a falta de autoestima, a falta de autoconfiança. O ponto de partida e vida nova veio com a cirurgia bariátrica. Foram 60 quilos eliminados de gordura. Eu não era uma pessoa 100% sedentária. Mas existia o sedentarismo. Mas a minha rotina mudou totalmente. Tanto que o meu ânimo é outro, o meu pique é outro. Eu tenho vontade de acordar cedo, de fazer o meu dia render. Então a atividade física é constante. Eu preparo a minha própria comida. Com 43 anos hoje eu estou muito melhor do que quando eu tinha 28. Agora a sua rotina é outra. Puxa peso, corre e pedala. Não tem mais espaço para o sedentarismo. Estilo de vida que parece inofensivo, mas está associado a uma série de problemas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, faz um alerta preocupante. Nos próximos oito anos, mais de 500 mil pessoas vão adoecer pela falta de exercícios físicos. E para acompanhar esses casos de perto, o Hospital Moriá, em São Paulo, criou o Instituto de Obesidade e Diabetes e recomenda. É importante buscar ajuda quando perceber os primeiros sinais por doenças causadas pela inatividade física. E a lista é grande. Uma pessoa que está sempre sentada, que não movimenta os músculos, que não impõe ao seu sistema cardiovascular um estresse eventual, ela mantém uma taxa metabólica muito baixa. E ao longo do tempo, ela acaba acumulando mais gordura, ela acaba ficando obesa. Seu sistema cardiovascular, principalmente, fica comprometido. E daí surge diabetes, hipertensão, doença renal, AVCs. Então, tudo isso pode ser iniciado por um processo de sedentarismo. O número de matriculados em academias cresceu, em média, 30% nos últimos dois anos. O que a gente percebeu de diferente é que, em outros momentos, as pessoas buscavam muito mais estética do que saúde. E a pandemia trouxe consciência para as pessoas. O quanto é importante você estar saudável. A sua imunidade, o seu bem-estar, o seu sono, a sua alimentação. E as academias de ginástica, elas são um veículo para isso, para que você consiga melhorar o seu bem-estar. O corpo do Leonardo mudou, e muito. O antes e depois impressiona. Mas os benefícios de incluir atividade física na rotina vão muito além de estética. Hoje eu durmo muito bem. Perto do que eu precisava tomar de medicações para dormir, meu Deus, o sono melhorou muito. Você fazer atividade física, ganhar massa magra, vai estimulando produção de hormônios, que quando você percebe, você está de uma maneira que você nunca jamais esperou estar um dia na sua vida. Quando eu cheguei para fazer a cirurgia bariátrica, o emagrecer já não era primordial, era secundário. Eu precisava ser saudável. A estética veio como um plus. A orientação da OMS é para que adultos façam até 300 minutos de atividade física moderada por semana. Ou seja, cerca de uma hora de segunda a sexta. Musculação, caminhada, bicicleta. O exercício você escolhe. O importante é colocar o corpo em movimento. Traz um benefício não só para a sua aparência física, porque você acaba perdendo um pouco de peso, estando em melhor forma, mas para a sua saúde psicológica e emocional. Você sente prazer em viver, você sente prazer em fazer outras atividades. Então, esse é um benefício que nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico pode te dar.